Olá meninos e meninas, nesse vídeo aula de hoje nós vamos fazer esta pantufinha, ela é baixinha, tipo como se fosse uma sapatilha, fica bem confortável, bem bonitinha, bem fácil de fazer, é, vai vestir aqui mais ou menos, de uns 33 até uns 36, com a quantidade de pontos, se você reveste maior, calça maior, você coloca um pouco mais de pontos, tá, na agulha, aqui eu vou trabalhar um pouco mais de carreiras, para que fique mais, pegue mais no calcanhar, fique mais, mais certinho, tá, então vou fazer um pouco mais de carreiras do que foi feita aqui, tá, aqui também, né, lógico, fazendo aqui, vou fazer aqui também, então vou usar a agulha número 5, pode usar a reta, tá, vou fazer com a circular, para não ficar batendo a ponta aqui, e vou usar esta lã, é tex 500, pode usar a marca que você quiser, aí, da tua preferência, e a cor também, deixar um fio um pouco grande aqui, porque eu vou colocar aqui 60 pontos na agulha, se você quiser, se você quiser, você vai colocar mais, né, se quiser maior, e daí você faz a divisão certinha, tá, deixa a quantidade no meio certinha, para cima do pé e para as laterais, mas daí você vai saber aí, né, é como que você vai fazer, então vou deixar um fio um pouco grande aqui, para que não falte, vou colocar 60 pontos, e coloco com duas, para que fique mais, um pouquinho mais frouxo aqui, na hora de fazer depois a primeira carreira, se eu tô trabalhando com a agulha número 5, você pode colocar os pontos também, com as cinco e meio, tá, daí não precisa colocar com duas, porque daí vai ficar mais soltinho os pontos, assim, mais larguinho, para não ficar tão apertado na hora, então, vou colocar aqui 60 pontos, meia zero, tá, e já volto com vocês, coloquei 60 pontos, e agora eu retiro uma agulha, né, e vou trabalhar aqui todas essas carreiras em cordão de tricô. Então, vou fazer o primeiro ponto e todos em tricô. Então, continuo até o final da carreira em ponto tricô. E agora, novamente, toda a carreira em tricô. O primeiro ponto, a partir daqui, eu vou sempre tirar ele sem fazer, só passo pra cá, com o fio pra cá, tá, porque eu tô fazendo em tricô. E deu o primeiro pontinho, ele vai ser tirado em tricô. Já quero pedir pra você, que não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreva, é de graça, você não vai pagar nada, e vai tá contribuindo muito com a tua inscrição, com o teu like. Se você gosta, né, do meus trabalhos, se você está aqui, é porque eu tenho certeza que você gosta, né? Então, se você gosta, deixe teu like. Ali embaixo, assim, do vídeo, tem um sinalzinho assim, né? Opa, tem um pra cima e tem um pra baixo. Se você gosta, deixe pra cima, tá bom? Se você não gosta, deixe pra baixo, mas eu acredito que vocês gostam, né? Eu procuro fazer o meu melhor, lembrando que não é perfeito, que eu não consigo fazer nada perfeito, que eu não sou perfeita, né? Mas eu procuro dar o melhor de mim, né? Me dedico, procuro fazer o melhor de mim aqui pra vocês. E compartilhe nossos vídeos com aquelas pessoas que você sabe que amam tricô. Assim como eu e você, porque eu amo, né? E ative o sininho, tem o sininho ali, aperta nele, né? Clica nele ali, que vai aparecer ali, né? Todas as notificações, pra sempre que eu postar um vídeo, você já seja notificado pra você dar uma olhadinha lá, né? Se é do teu interesse. E Deus recompensa cada um. Deus abençoe, né? Todos vocês. Então, continuo até o final da carreira aqui em ponto tricô. Ó, e novamente, ó, passo o fio aqui, ó, pra frente e tiro o primeiro sem fazer. E continuo fazendo até o final da carreira em ponto tricô. É bem fácil, porque usa muita repetição pra fazer. Então, iniciantes aí vai conseguir fazer bem legal aí, tá? Bem fácil. Ó, e continuo, ó, já vai formando. Já tô com dois cordãozinhos formados. Então, vamos fazer assim. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito cordões. Tá vendo? Contando assim. Ou seja, indo e voltando vai dar dezesseis carreiras. Porque aqui, ó, em meio, os cordão tem uma carreira de ponto meia, né? Quando eu volto pelo avesso, vai formar essa carreira de ponto meia aqui no direito. Então, vou fazer aqui dezesseis carreiras até eu ficar com oito cordãozinho. Daí, pra voltar aqui com vocês, pra nós começar a fazer aqui a divisão, pra fazer a parte de cima do pé, tá? Então, até daqui a pouco. Então, fiz aqui, ó, os oito cordãozinho de tricô, tá? Dezesseis carreiras. E agora, eu vou fazer a divisão. A divisão vai ser o seguinte. Vinte e três pontos desse lado. Quatorze pontos no meio, pra parte de cima do pé. E vinte e três desse lado. Vinte e três, quatorze e vinte e três. E vai dar os sessenta pontos, né? Então, agora nós vamos fazer assim. Vamos continuar aqui, tiro o primeiro. E vou contar vinte e três pontos com esse aqui, ó. Dois, um tricô ainda, tá? Três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Dezesseis, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois e vinte e três. Aqui vai ser assim. Agora, aqui, se você quiser colocar um separadorzinho, coloque, tá? Se não quiser, não precisa, tá? Eu não vou colocar, não tem nenhum aqui agora. Mas eu poderia fazer, mas acho que não tem necessidade, né? Deixa eu ver, deixa eu pegar aqui e fazer um. Pera aí. Vai que fica a dúvida, né? Deixa eu só pegar um fiozinho aqui. Vou fazer um aqui, tá? Porque, às vezes, pra quem não tem experiência, pode se perder aí na contagem. Vai ficar bem marcado aqui. Só pra separar os vinte e três da parte de cima, por enquanto. Daqui a pouco já vai ficar uma... Vai ficar bem marcada ali. Então, coloco aqui, tá? Fiz vinte e três pontos tricô. Agora, eu vou fazer... Vai ser quatorze pra parte de cima. Então, eu vou fazer ponto meia. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. E o quatorze, ó, o décimo quarto, sempre você vai pegar com o do lado, tá? Da parte dos vinte e três, tá? Ó, o décimo quarto, você vai pegar dois juntos. Com o da lateral. Viro pro lado avesso. E vou fazer quatorze pontos tricô. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. E aqui é o décimo quarto. Vou tirar ele só pra tirar o marcadorzinho, tá? Ó. Coloco de volta ali e pego o décimo quarto junto com o da lateral. No avesso aqui vai ser sempre assim, quando a gente vai fazendo a parte de cima com as diminuições, tá? Ó. Pode colocar de volta na agulha da mão, ó. Direita, o marcador. Mas já vai ficando um espaçozinho maior aqui, você já vai saber sem colocar. Então, tô trabalhando só os quatorze pontos, tá? Da parte de cima. Pegando com o da lateral, vai diminuindo. Continuo. Direito do trabalho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez, onze, doze, treze. Ó, cheguei no décimo quarto, tá vendo que já fica aqui, ó? Uma fendinha maior. Então, você vai pegar o décimo quarto sempre com o da lateral, em meia, tá? Viro. Viro. Pro avesso e faço os quatorze. Um, dois, em tricô, né? Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez, onze, doze, treze. Cheguei no décimo quarto. Passo ele pra cá um pouquinho só, ó. Tiro. Devolvo ele pra mão, pra agulha esquerda. E faço ele junto com o da lateral. Só repetição, tá? Agora, eu não vou usar mais esse marcadorzinho aqui. Porque já tá uma fenda grande aqui, ó. Só que ela vai fechando, tá? Fica um furinho bem pequeno, depois nem aparece. E continuo. Um, dois, três, quatro, cinco. Só tô repetindo, né? Se você já pegou o lance aí, você já não precisa fazer junto, né? Pode fazer sozinha aí. Continua, ó. Não preciso nem contar mais. Ó, cheguei aqui, tá vendo o espaço? Ó, dá um degrau, né? Pego o décimo quarto junto com o da lateral, ó. Já vai dando uma ajeitadinha, né? Porque é lã, tricô. Vai dando, trabalhando, dando uma ajeitadinha já. Continuo em tricô pelo avesso. Não precisa nem contar, porque quando chegar lá, você já vê, ó. Tricô pelo avesso, meia no direito. Ó, tá vendo o espaço? Pega o último com o da lateral. Viro. Já vai sempre dando uma ajeitadinha. Ó, continua. Cheguei no último. Pega o ponto da lateral. Repito novamente. Um ponto de cor no avesso. Ó, cheguei no último. Dois juntos. Então, vou continuar fazendo assim, que é só repetição, ó. Até eu ficar aqui, contando no total de pontos na agulha, até eu ficar com os 36 pontos. Tá? Se o teu pé for meio gordinho, assim, pode deixar com os 38 pontos, tá? Na agulha. Então, você vai diminuindo um no final da carreira e voltando também no final da carreira, tá? O décimo quarto indo e o décimo quarto voltando. Até eu... Vou fazer aqui até eu ficar com os 36 pontos, mais ou menos. É aquilo que eu falei, tá? Aqui, sempre pegando um de cada lado. Então, até daqui a pouco. Ó, fiz as... Fica assim, ó. Eu deixei com 38 pontos na agulha, tá? Pra um pé um pouquinho mais cheinho, gordinho. Você pode diminuir e ficar com um pouquinho menos, se o teu pé for mais magrinho, tá? Ó. Ficou bem marcado. Agora, como eu fiz aquela carreira e aqui comecei a trabalhar a parte de cima, então, essa... Dessa carreira aqui já tá feita. Então, agora eu continuo fazendo, agora eu não diminuo mais, tá? Só continuo... Aqui eu vou continuar em ponto tricô e aqui a parte de cima do pé em ponto meia. Aqui eu vou fazer umas carreiras a mais do que eu fiz na outra ali, porque eu expliquei que eu quero que fique mais alto aqui pra pegar mais a parte de trás do pé, tá? Do calcanhar. Ficar mais confortável, não correr o risco de ficar escapando. Continuo. Agora, continuo aqui, ó. Vou fazer em ponto tricô. Igual fiz ali em cordão de tricô. Só as laterais eu vou continuar em cordãozinho de tricô. Então, continuo essa parte fazendo tricô. No direito vai ser assim. Agora, no avesso, toda a carreira em tricô. Continuo tirando o primeiro sem fazer. E faço toda a carreira em tricô. Então, vamos lá. Tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti E o restante aqui, os 12 em tricô. E vou fazer toda a carreira em tricô, tá? Toda. E já volto com vocês. Agora, no direito, repetindo, que foi feito na carreira anterior do direito. 12 tricô. Lembrando que já parou as diminuições, né? Só trabalhando ponto por ponto. 12 tricô, a partir de cima, 14,5. E 12 tricô. Da lateral. Então, vai ser assim. Lateral, no direito, né? 12 tricô, 14,5 em cima do pé, 14 do outro lado, tá? Então, vou fazer agora os 12 tricô e volto toda a carreira em tricô no avesso. E daí, já volto com vocês pra não fazer mais uma vez isso pra ficar mais largo. Eu quero essa partezinha bem mais larguinha, tá? Então, já volto. Ó, tô do lado direito. Vou repetir novamente. 12 tricô, 14 meias e 12 tricôs. E volto toda a carreira em tricô. Vou fazer mais essas duas carreiras aqui. Daí, vou mudar aqui, tá? Daí, se por um acaso você coloca no teu pé aí, se você achar que não tá bom o suficiente de largura aqui no teu calcanhar, você pode fazer mais umas carreiras repetindo os 12 tricôs e os 14,5. Vai fazer a altura que você quiser, tá bom? Então, vou fazer mais essas carreiras aqui, duas, né? Uma no direito e uma no avesso. Nessa sequência que foi feito. E daí, já volto pra nós fazer a barrinha dela e costurar, tá? Então, daqui a pouco. Até daqui a pouco. Ó, ao todo a minha ficou assim, ó. Contando desde aqui de baixo, ó. Vou contar aqui pela lateral, tá? Pra vocês não se perderem nas carreiras. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, doze. Doze cordões de tricô. Doze, vinte e quatro carreiras indo e voltando, tá? Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, tá? Doze, doze cordãozinho de tricô ou vinte e quatro carreiras indo e voltando. Então, agora, eu vou fazer assim. Vamos fazer toda a carreira pra fazer essa barrinha, ó. Tá? Vou fazer quatro carreiras assim, ó. Pra fazer a barrinha. Deixar, fica mais alto um pouquinho. Então, vou fazer. Tiro o primeiro sem fazer e faço toda a carreira em tricô. Então, todos os pontos em tricô. E no avesso, vou fazer toda a carreira em meia, tá? Posso tirar o primeiro sem fazer ou posso fazer ele? Vou fazer, tá? Meia. Do outro lado, eu tiro sem fazer, mas desse lado, eu vou fazer, vou pegar ele. Pra ficar o meia mais fechadinho ali no início. Pra ficar melhor a costura. Então, toda a carreira no avesso em meia. No direito, vou fazer novamente toda a carreira em tricô. E no avesso, vou voltar toda a carreira em meia no avesso. Pra que aqui no direito, fique quatro carreirinhas de tricô, tá? Então, vou fazer toda em tricô no direito. E volto toda em meia no avesso. E daí, já volto aqui com vocês, com essas duas carreirinhas prontas. Pra nós arrematar os pontos. Ó, ficou assim, ó. Quatro carreirinhas de tricô aqui no direito. Então, agora eu vou arrematar. Você pode arrematar em tricô ou pode arrematar em meia, tá? Então, vou fazer assim. Vou arrematar em meia mesmo. Ou pode ser em tricô, mas vou fazer em meia. Pego de dois em dois, ó. Levou o avô na agulha. Dá uma alongadinha no ponto, pra que não fique muito justo também aqui na hora de colocar no pé, tá? Dá uma ajeitadinha. Então, vou continuar fazendo assim até o final da carreira. Já vai ajeitando, ó. Vai ficando bem bonitinho. Ó, fica assim, ó. Aqui, ó. Aonde mudou, que não tinha mais diminuição. Ficou um furinho aqui, ó. Só ali, tá? Ó. Se você não quiser esse furinho. Apesar que eu acho que não tem nada a ver. Porque a lã, ela... Ela já é assim, né? Meia elástica. Você pode vir pelo lado avesso aqui, ó. E dar um pontinho aqui dentro que fecha. Mas, na minha opinião, não... Acho que não tem necessidade. Então, agora nós vamos... É... Costurar. Corte o fio, um tamanho que dê pra costurar. Eu poderia usar, porque o meu fio aqui no início ficou grande. Usar isso daqui pra costurar, mas eu não vou, né? Então, eu vou cortar esse aqui de cima. Um tamanho que dê aqui pra costurar tudo. Poderia costurar até aqui e usar esse. Mas, não vou fazer isso. Pode costurar aí do teu jeito, tá bom? Se quiser costurar do meu, fica à vontade, ó. Coloco na agulha aqui. A peçaria. Passa sempre por dentro aqui da argolinha, ó. Pra travar o ponto. Daí, você vai fazer assim. Vai vir aqui do outro lado, o fio tá aqui. Você vem do outro lado e pega... As duas perninhas do ponto aqui, ó. E aqui, você vai achar, ó. A primeira carreira pra costurar... Carreira com carreira, ó. Já acerte, ó. Aqui. Aqui. Pego por dentro do nozinho desse lado e do outro, ó. Estou costurando pelo lado direito. Se quiser fazer pelo avesso, fique à vontade. Ó. Tchau. 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 Amém. E assim, eu vou continuar, ó, até aqui o final, ó, tá? Daí, já volto com vocês. Ó. Esse é a jeito, tá? Daí, ó, vem aqui no, terminei essa carreira, né, a última aqui, ó. Agora, vem aqui onde foi colocado os pontos. E pego assim. Aqui é um nozinho do início ali. Deixa eu ver aqui certinho. É aqui, ó. Cadê esse nozinho ali que é da emenda da lã? Ó. Fechei, ó. Carreirinha por carreirinha. Agora aqui, continuo na parte de baixo. Vou pegar assim, ó. Pontinho daqui. E um daqui. Vou pegar por dentro dos pontos. Ó. 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 Meu vídeo, meus vídeos são longos porque eu gosto de explicar bem, né, gente? Tem gente que não precisa ver tudo e tal, mas tem gente que prefere, né, deixei nos comentários falando que prefere que eu mostre bem até a costura, né? Então, ó, daí cheguei aqui, vou fazer um tanto assim, mais ou menos, e vou dar uma puxadinha, ó. Só pra dar uma franzida aqui, ó, pra que o calcanhar fique mais arredondadinho assim, tá, ó? Só de leve. Daí, continuo assim até o final da carreira, agora. Ó. Então, agora eu vou fazer até ali o final e volto com vocês. Ó, e aqui no final, travo o ponto também, ó, passo dentro da argolinha e passo o fio aqui pra dentro, daí que você arremata e corta. Passa por dentro, né, ali, dos pontinhos do lado avesso e fica assim, ó. Fica bem bonitinho, ó, fica bem confortável. Achei que fazendo essas carreirinhas a mais aqui, ó. Assentou mais no pé, ó. Não pode ser muito largo aqui também, né? Então, pode ser que ele entre meio justinho no pé, exatamente pra ele ficar justinho no tornozelo. A nossa costura fica bem bonitinha, ó. E o nosso vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, não esqueça de deixar o teu like, tá bom? Se não gostar, deixa o teu deslike também. De qualquer maneira, você tá contribuindo aí pro canal, tá bom? Ó. A outra, ó, a diferença dessa que eu fiz menos carreira. Se você quiser, tiver um pé mais magrinho e tal, se você quiser ela mais baixinho, você só faz menos carreira, tá? Daí, só faz até na parte das diminuições e já faz a barrinha. Se não, você continua aqui sem as diminuições, ó, pra ficar mais compridinho um pouco. Vou pôr no pé, daí vou... Vou tirar uma foto pra deixar na capa pra vocês verem como é que fica, tá? Então, beijos, ficam todos com Deus e até o próximo vídeo.